Conheça, a lei da criação consciente. Não há nenhum objeto físico ao seu redor, nem nenhuma experiência em sua vida que você não tenha criado. Isto inclui sua forma física, seu corpo. Mestre, não há nada relacionado a sua própria imagem física, que você não tenha criado. Na verdade, se fosse capaz de se ver em outras encarnações, ficaria surpreso com a quantidade de características físicas semelhantes, que você cria no que poderia ser chamado de vidas sequenciais. Quando você tem sabedoria divina pode criar reinos ilimitados. Quando tem conhecimento, não há nada a temer, pois então não existe nada, nenhum elemento, nenhum entendimento que possa ameaçá-lo, escravizá-lo ou intimidá-lo. Quando se dá conhecimento ao medo, ele é chamado de iluminação. Você tem um ritmo natural de existência no físico e no não físico, que são seus estados de vigília, é de sono. Os sonhos constituem uma das maiores terapias naturais e atua como conexões entre as realidades e universos interiores e exteriores. Sua consciência normal se beneficia com as excursões e descanso desses outros campos de realidade não física nos quais você entra, quando dorme, e a consciência adormecida também se beneficia com as excursões frequentes no estado de vigília da matéria física. Mas quero lhe dizer que as imagens que você vê, em ambos, são basicamente interpretações mentais de campos frequenciais digitais das unidades básicas de consciência. A frequência que seu cérebro recebe, é a verdade, um código digital, um padrão cristalino de símbolos que você interpreta, e traduz em imagens e sentimentos. Aceitar que você cria seus sonhos não é tão difícil para você quanto aceitar, que cria também sua realidade física, mas você realmente cria os dois. E também determina se ambos são reais. Ou não. Afirmo mais uma vez. A dúvida, é o medo, são as duas principais frequências bloqueadoras, que impedem a manifestação dos seus desejos. Num sentido muito real, todas as emoções negativas, são essencialmente baseadas no medo. Superar o medo, e substituí-lo por amor, principalmente pela verdadeira aceitação, e amor por si mesmo, é uma frequência-chave necessária, a maestria da dualidade. A glândula pineal, é o sistema de entrada no divino, é um computador cristalino complexo que faz a triagem das frequências. Esta, é a informação esquecida. Está na hora de relembrá-la, está na hora de voltar a saber. Fiquem todos na luz, é amor do Criador.